E aí pessoal do canal Jaciara Guiar Perfumes, tudo bem com vocês? Eu espero que sim! Hoje eu vim aqui fazer uma resenha comparativa de um perfume que me surpreendeu demais da casa JA Essence de Lavi que é o contratipo Boy, contratipo do Toy Boy de Moschino. Será que se parecem? Será que realmente ficou bem similar? É isso que eu vou contar pra vocês, então fica comigo até o final desse vídeo. Então pessoal, o Toy Boy de Moschino é um perfume que eu gosto demais, eu tenho aqui um frasco de 100ml, eu já fiz a resenha completa desse perfume, se você quiser assistir, pode procurar aí no canal Toy Boy de Moschino, Jaciara Guiar Perfumes, que você vai encontrar a resenha completa desse perfume aqui. Vou fazer assim, um breve resumo, né? É um perfume que tem na saída algo frutado, mas que passa rapidamente, tem pera, bergamota, mas logo eu sinto esse lado um pouco mais especiado, ele tem pimenta rosa, noz moscada, elemi, então a saída dele tem um frutado, mas é algo assim, muito leve, que passa rapidamente. Logo depois vem as notas florais, que aí sim, né, vem aquela intensidade da rosa, é aquela rosa bem proeminente na minha pele, que juntamente aí com a nota de magnólia, tem esse corpo floral bem macio, bem evidente, bem plujante também. É uma rosa assim, bem macia, mas que fica bem evidente por muitas e muitas horas. O fundo do perfume tem uma base aí amadeirada, né, um vetiver, que se mistura com essa rosa e fica bem evidente até o final da fragrância. Tem também âmbar, tem sândalo, então tem essa base amadeirada bem confortável. Perfume que tem alta performance na minha pele, tá tranquilamente, mais de oito horas aí. Se vocês quiserem saber mais detalhes, é só assistir a resenha completinha dele. Mas o que eu quero contar mesmo pra vocês é do boy, que é o contratipo aí do Toy Boy. Eu já mostrei pra vocês aí no vídeo, né, de primeiras impressões, a apresentação da JA, gente, é uma apresentação belíssima, olha, vou mostrar aqui pra vocês, olha, um bercinho. Esse frasco meu é de 50ml, vem muito bem estocado, os masculinos aqui prateado, né, vem com essa logo aqui, JA prateado, e os femininos vem um pouco mais douradinho, tá? E assim segue o frasco do perfume. Esse frasquinho meu é um frasquinho de 50ml, eu acho muito interessante, porque a JA, ela trabalha com as duas volumetrias, que o pessoal mais pede, que são a de 50ml e a de 100ml. Então, se você não conhecer a fragrância ou quiser conhecer, não precisa se arriscar logo num frasco grande. Então, você tem a opção aqui de tá comprando um frasquinho de 50ml. Embora a gente nunca recomende, né, segurar pela tampa, mas ela segura muito bem, trava bem aqui, ó. Eu vou pegar a abertura novamente do perfume com vocês, não tenho problema com os borrifadores da JA, ó. Vou dar distância aqui, tá vendo, ó. Tá vendo? Borrifa muito bem, gente. E assim, é absurda mesmo a similaridade que o boy da JA tem com o Toy Boy de Mosquino. Gente, é assim, quando eu borrifei a primeira vez, eu falei isso no vídeo de primeiras impressões. Sabe assim os dois contratipos que me surpreenderam muito da JA? Primeiro é o Flair do Mário, que eu também já fiz a resenha comparativa aí pra vocês, e o Toy Boy. Porque quando a gente tem os frascos, né, pra poder tá comparando lado a lado como os perfumes evoluem, né, como que eles vão ficar na pele da gente, aí sim dá pra gente trazer uma resenha aí com mais propriedade pra vocês. Então, vamos falar aqui do contratipo boy da JA. E o que eu vou falar já é redundante, não é novidade pra ninguém. Eu sempre falo isso, né, as maiores dificuldades que eu, pelo menos, percebo aí nas casas de contratipos, não é só na JA, são em todas as casas. É realmente a saída do perfume, né, essa abertura que normalmente dá aquela diferenciada. E aqui, essa diferenciada foi muito leve, muito sutil, por quê? No perfume original, eu consigo ainda pegar aquela coisa, assim, um pouco mais frutada, que eu falei pra vocês, da pera e da bergamota, pra logo depois vir essa coisa, assim, mais especiada. Aqui não. O lado frutado da pera e da bergamota, eu não consigo sentir, tá? Pra mim, passa despercebido, realmente, não consigo pegar aqui no contratipo. Aí, passados 15, 20 minutos, quando adentramos as notas de coração, né, as notas do meio aí, do perfume, que vem descrito rosa, magnólia, trevo, linho, a mesma coisa que eu sinto lá, eu sinto aqui, gente. É a mesma rosa, sabe? Claro, né, gente? Quando a gente tá falando dos contratipos, a gente não tá falando da qualidade das matérias-primas. A Moschino tem a delas, a Jean Paul Gaultier tem a delas, e assim, sucessivamente. A gente tá falando de um perfume que vai tentar trazer pro seu olfato o máximo que você percebe no original, com o máximo de similaridade que você vai perceber aqui. E depois desses 15, 20 minutos que a gente adentra aí as notas de coração, que é a rosa, que é a magnólia, trevo, linho. Gente, é aí que os perfumes se equiparam, mas se equiparam numa similaridade, assim, acima de 90%, tá? Eu diria 90%, 95% de similaridade, já aí nas notas de coração, tá? Quando você passa aqueles 15, 20 minutos, que vai adentrando as notas de coração, que é, pra mim, né? É o que eu mais percebo ali no Toy Boy. São essas rosas com o V, tiver já lá no final do perfume. Então, assim, passados os 15, 20 primeiros minutos do original, o contratipo se aproxima dele com uma similaridade absurda, pessoal. Realmente, se parecem demais. Então, se você tá gostando dessa resenha comparativa, é claro, se inscreve aqui no canal, clica aí embaixo no botão inscrever-se, ativa o sininho pra você receber todas as notificações. Assim, quando eu postar um vídeo parecido com esse aqui, de resenha comparativa, e todos os demais vídeos, você vai receber a notificação aí pelo YouTube. E também me segue no Instagram. No Instagram, eu já havia postado aí a chegada desses perfumes. Eu bato mais papo com a galera a respeito do universo da perfumaria. Então, é bem bacana me seguir por lá também. E se ainda não é inscrito, ó, inscreva-se, viu? Assim, você contribui muito pro crescimento do canal e deixa seu like no vídeo. Então, partindo pras notas de base do perfume, que é o que a gente vai sentir, né, na maioria do tempo. Eu já havia falado com vocês, a rosa, ela fica evidente na minha pele durante todo o tempo da fragrância. Eu consigo perceber. Só que na base aí, ela se mistura com vétiver, com a madeira de cashmere, com o amba. Então, já traz aquele conforto, já traz aquela maciez, né? A rosa, ela perde um pouco de força, porque ela tem bastante força nessa fragrância aqui. Tanto nela, quanto no original, tá? A rosa fica bem evidente nas duas fragrâncias. Então, assim, na base do perfume, praticamente pra mim, eu não vejo diferenças, pelo menos, ao meu olfato. Realmente, se aproximam muito depois dos 15, 20 minutos. E nas notas de coração e nas notas de base, eles realmente, assim, se mantém, gente, com pelo menos 90% de similaridade. É difícil perceber qual é qual. E eu vou dizer pra vocês o porquê. Eu fiz um teste a cegas, né, pessoal? No final de semana aí, a gente tava reunido com a família, mas não vai pensando que é aglomeração não, viu, gente? Realmente, eram poucas pessoas. Eu perguntei aí pras pessoas, ó, eu tô usando um perfume original num braço e contratipo no outro. Sem as pessoas conhecerem a fragrância, eu perguntava, qual que você acha que pode ser o original e qual que você acha que pode ser o contratipo? Gente, foi unanimidade as pessoas acharem que o Toy Boy aqui da JA era o original. Mas sabe por quê? Que ele tava mais vivo na pele. Ele é isso mesmo, gente. Eu tô falando pra vocês o que aconteceu. Depois de duas, três horas, é claro, o perfume para de projetar, né, qualquer fragrância para de projetar e já começa a adentrar nas notas aí de base, onde ele começa a perder um pouco da força. E o da JA, depois de três horas, ele ainda estava mais vivo na minha pele do que o original. Então, assim, todas as pessoas que eu perguntei, unanimidade, qual que você acha que é o contratipo e qual que você acha que é o original? As pessoas achavam que o da JA era o original exatamente por estar, né, mais vivo na pele, mais aceso na pele. Então, Jaciara, não enrola não, já fala da performance de uma vez. Eu vou contar pra vocês, olha, o Toy Boy é um perfume que eu já testei por diversas vezes, sempre falo, ele tem performance acima de oito horas. Se tiver mais quente, ele vai durar umas oito horas. Se tiver um pouco mais frio, ele vai durar aí de oito a dez horas na minha pele. Tem excelente performance, gente. Isso aqui não é problema. Aí vem o da JA, né, e faz o quê? Faz mais, né, porque como eu disse pra vocês, a performance do da JA, pelo menos a projeção dele, ela foi mais evidente, ela foi mais viva na minha pele. As pessoas percebiam essa fragrância estando mais acesa na minha pele aí por umas três horas. Enquanto que aqui projeta entre duas horas, duas horas e meia, aqui eu diria umas duas horas e meia a três horas. E fixou aí todas as vezes que eu testei, pelo menos nove horas. Todas as vezes. Eu testei de dia, eu testei de noite, inclusive nesse dia, né, do teste que eu fiz aí, do teste cego. Ele ficou na minha pele por mais de dez horas, mas era um dia que tava realmente bem frio. Então, pra falar de performance, eu prefiro falar pra vocês que projetou duas horas e meia a três horas e fixou aí na casa de nove horas. Nunca menos de nove horas na minha pele, tá? Então, gente, assim, eu não tenho problemas, né, com a performance da JA Essence de Lavie. Todos os perfumes deles aí que eu já testei, eu gostei bastante. São perfumes que têm alta performance, até os mais frescos, né, eu tenho Sicily, que eu já testei bastante. Tem aí pelo menos sete, oito horas de fixação na minha pele. Então, pra mim, Jaciara, né, fixação, mais uma vez a gente fala, performance é coisa de pele. Pode fixar na minha pele e não fixar na sua. Então, nada melhor do que o quê? Testar o perfume pra poder dizer como ele vai se comportar na sua pele. Mas o boy fez tudo muito bonito, se comportou muito bem, fixou bem, projetou bem, confundiu as pessoas que estavam ao meu redor, né, achando que por ele estar realmente mais vivo na pele, que ele seria o original. E quantas semelhanças as pessoas disseram que realmente não percebiam. Mas por quê, né, já tinha borrifado na minha pele pelo menos aí umas três horas. Então, as pessoas não conseguiram perceber realmente a diferença. Então, mais que recomendo a compra, é um perfumaço pra você que não tem o Toy Boy, né, tem vontade de conhecer. É um perfume que ainda está caro, né, um frasco desse aqui, meu, ele é de 100ml, mas um frasco de 50ml. Eu vou deixar passando aí pra vocês, tá? Quanto que a gente vê aí em sites, quanto tá custando um frasco de 50ml desse perfume aqui. Então, se você tem curiosidade de conhecer, às vezes a grana tá curta, não tá podendo comprar o original no momento, ou tem o original e quer dar uma economizada, você tem aqui nesse frasquinho de 50ml, né, Por enquanto, os perfumes da JA estão aí na faixa de 70 reais, esse frasquinho de 50ml. Sempre tem cupom de desconto, pessoal. Acompanha eles também no Instagram. Eu vou deixar aí no box de informações pra vocês o Instagram e o site da marca. Então, acompanha lá que sempre eles estão dando cupons de desconto, mas é cupom mesmo, viu? É 25%, é 20%, é cupom pra gente se esbaldar. Então, acompanha eles lá que vale muito a pena conhecer os perfumes da casa. E o boy tá mais do que aprovado, gente. Perfumaço se parece demais. Então, se você chegou comigo até o final desse vídeo, comenta aí embaixo pra mim. Você já conhece o Toy Boy original? Tem algum contratipo dele? Já conheceu? Conhece a casa JA Essence de Lavi? Conheceu esse contratipo? Se ainda não conheceu, comenta aí embaixo pra mim que eu vou amar trocar essa ideia com vocês. E é claro, eu peço mais uma vez. Se você ainda não for inscrito, se inscreve no canal, ativa o sininho pra receber as notificações. E claro, deixa seu like que me ajuda bastante aí na divulgação desse vídeo. Um grande beijo a todos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.